Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Passos Tutorials. Hoje eu vou ensinar vocês a como alterar a senha do seu Netflix, senha de acesso. Você entra aí no Netflix, no seu perfil aí, e vem aqui em cima e põe conta. Logo aqui em cima tem o e-mail e a senha, você clica em alterar senha. Digite a senha atual. E aqui em baixo você digita a nova senha. Aqui em baixo você confirma a senha. Beleza? Clica agora para salvar e exigir login com a senha nova em todos os aparelhos. Quem tiver só a senha vai ter que digitar novamente. Prontinho, senha alterada com sucesso. Muito obrigado, se inscreva no canal, olha que Passos Tutorials e até a próxima dica. Valeu, fui!